Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de equação modular voltada para o concurso da ESA. Você pediu, nós atendemos. Está aí pessoal, simbora para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos, mais uma dica MPP na descrição do vídeo tem uma apostilazinha com 50 questões comentadas. Então não deixem de baixar essa apostila pessoal. Você baixando essa apostila você também entra para a nossa lista VIP MPP onde você receberá conteúdos exclusivos e gratuitos aí no seu e-mail. Então não deixe de baixar essa apostilinha aqui. E também, é claro, siga-nos nas nossas redes sociais inscreva-se em nosso canal para você ficar por dentro de toda a programação MPP. Show de bola? Ah Marcão, e o curso da ESA? Vocês têm esse curso para ESA? Está lá no site? No final, a gente troca uma ideia. Já coloquei aqui o link para você. Está legal? Já está aqui o linkzinho do curso da ESA 2019 que é só você clicar. Beleza? Mas no final, a gente bate um papinho e troca essa ideia. Beleza? Vamos lá pessoal. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vá lá no meu Instagram para a gente bater um papo. E agora de verdade, bola rolando. Para cima, a equação modular. Você não pediu? Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Então pessoal, deixe sempre aqui nos comentários as questões. Na medida do possível, a gente vai atendendo. Devagarinho, a gente vai atendendo. A gente vai colocando aqui mais dicas. Preciso aí das suas sugestões. Marcão, estou me preparando para a PM Ceará e quero uma dica de tal assunto. Marcão, estou me preparando para a Guarda Petrolina e quero dica de tal assunto. Marcão, estou me preparando para essa. Cara, deixa aqui nos comentários. Claro, né? Dá o seu gostei aí. Qualquer dúvida que você tenha, pessoal, entre em contato com a gente. Está aqui na descrição do vídeo, né? O nosso telefone, a nossa central de atendimento. O nosso WhatsApp. Para você trocar aquela ideia maneira com a gente. Agora, pessoal, é de verdade. Está aqui, ó. Vamos lá. O conjunto solução da equação é... Vamos lá, pessoal. Equaçãozinha, né? É uma equação modular, né? Sempre que tiver essa barrinha, a gente sabe que isso é uma equação modular. Aí, vamos lá. Propriedade. Vamos direto ao ponto. Propriedades. Beleza? Vamos às propriedades? Vamos lá, pessoal. Módulo de A é igual a B. O que diz a propriedade? O A é igual a B ou A é igual a menos B. Tá? Então, primeira coisa. Módulo de A igual a B. O que diz a propriedade? O A é igual a B ou A é igual a menos B. Vamos lá, pessoal. Uma pequena OBS. Para validar a solução de uma equação modular, eu tenho que tomar um cuidado. O B obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Então, para validar a solução de uma equação modular, eu tenho que tomar um cuidado. Tá? O B tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, Marcão, existe uma condição? Sim, existe uma condição. Tá aqui, ó. Essa é a minha equação modular. Aí, vamos lá. Já sabemos aqui que esse cara faz o papel do A e esse cara faz o papel do B. Qual é a coisa mais importante nisso aí, pessoal? É prestar atenção na condição. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Antes de começar a brincadeira, eu tenho que verificar o seguinte, se o B é maior ou igual a zero. Como o B é uma equação, aí, pessoal, o negócio fica mais sério. Eu tenho que resolver essa inequaçãozinha aqui, ó. Então, 3X, qual é a condição? Vou colocar aqui, ó. a condição. Qual é a condição para ter a solução da equação? É que o valor de B, que é 3X menos 6, tem que ser maior ou igual a quanto? Zero. Aí, caiu numa inequação. Perdão, pessoal. Vamos lá. 3X, tranquilão, ó. 3X maior ou igual a 6, né? Engole o choro e se engora. X vai ser maior ou igual a 6 sobre 3. 6 sobre 3 vai dar quanto? 2. Então, qual é a condição que eu tenho? Que o valor de X tem que ser maior ou igual a 2. Vamos trocar uma ideia? Vamos lá. Resolvi aqui a equação, né? Apliquei aqui a propriedade, resolvi a equação. Vamos supor que eu encontrei o valor de X. Aí, eu encontrei X igual a 1. Vamos supor que X igual a 1 tenha sido uma solução. Só que, para validar essa solução, eu tenho que olhar aqui, ó. Aí, eu faço a perguntinha. X, ó, X vai em 1. X é maior ou igual a 2? Nesse caso aqui, não. Se a resposta for não, meu camarada, aquele valor não é a solução. Ele está descartado. Por exemplo, se eu achei agora, vamos supor que eu tenha achado X igual a 5. Aí, eu vou verificar. Resolver a equação. X igual a 5. Aí, eu vou olhar lá. 5 é maior ou igual a 2? Sim. Se a resposta for sim, esse cara é uma solução. Ficou clara, jogada? Então, vamos lá. Aplicando agora a propriedade. Né? Primeiro caso. A igual a B. Ó, vou colocar aqui, ó. Primeiro caso. A igual a B. É, depois eu crio aqui a barrinha para fazer o segundo caso. Senão, vai ficar muito torto. Primeiro caso. A igual a B. Então, vai ficar X mais 2 igual a 3X menos 6. Beleza? Letra de um lado e o número do outro. Vai ficar X menos 3X igual a menos 6 menos 2. Menos 2X é igual a menos 8. Aí, multiplica todo mundo por menos 1. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Vai ficar positivo. Vai ficar 2X igual a 8. 8 dividido por 2 vai dar quanto? Fiz direto. Vai dar 4. Achei aqui um valor para o X. Só que aí, vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Achei o valor de X. Para validar isso daqui, eu tenho que verificar. X não é igual a 4? Aí, eu vou olhar lá na condição. 4 é maior ou igual a 2? Sim. Se a resposta for sim, o 4 já é uma solução. Então, eu já sei que o 4 é uma solução da minha equação. Aí, vamos lá. Segundo caso. Analisando o segundo caso. O que diz o segundo caso? Que o A é igual a menos B. Beleza? A é igual a menos B. Então, ficaria X mais 2 igual a menos 3X menos 6. Não cortou, não, né? Simbora. Vai ficar X mais 2 é igual. Vai trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar menos 3X mais 6. Letra de um lado, número do outro. Quando eu jogar esse cara para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar 3X mais X que vai dar 4X. Aqui vai ficar 6 menos 2. Quanto é que dá 6 menos 2? 6 menos 2 vai dar 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Aí, eu tenho que verificar lá, ó. Na condição de existência. Para validar isso aqui, eu tenho que verificar. Vamos lá. X igual a 1. 1 é maior ou igual a 2? não. Se a resposta for não, meu camarada, esse cara aqui não é a solução. Então, qual é a única solução que eu tenho aqui, pessoal? É o X igual a 4. Então, o gabarito é a letra B de bola. A maioria dos alunos marcam letra A. É o inimigo agindo. Só que tem uma condição o X para ser solução ele tem que ser maior ou igual a 2. E o 1 ele não é maior ou igual a 2. Show de bola? Então, é isso aí, pessoal. Gostaram dessa dica? Então, segura a onda aí para a gente bater aquele papel. Vamos lá, pessoal. Se você ainda não conhece matemática para passar, você caiu aqui de paraquedas, gostei dessa aula, estou me preparando para a ESA, eu quero passar. Então, meu irmão, se liga aí no que eu vou falar agora para você. Vamos lá, olha aqui, vou te dar a descrição, vou falar aqui rapidamente o que nós oferecemos no nosso curso da ESA 2019. Está aqui na descrição do vídeo, está aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. ESA 2019. Por que que o nosso curso é diferenciado? Porque pensando nos alunos, criamos um curso de matemática básica, para o aluno relembrar alguns conceitos perdidos, que o cara não lembra, que cobram ele aqui na frente. Esses assuntos atrapalham outros aqui na frente. Como é que você, eu sempre falo isso, como é que você vai aprender função exponencial se você não sabe potência? Não tem como. Então, pensando nisso, criamos um curso de nivelamento. Criamos um curso de nivelamento. Aí, é passo a passo. Você vai estudar o curso de nivelamento, do curso de nivelamento você vai passar para o curso teórico. Não é isso? Do curso teórico você vai passar para o curso de exercícios que seriam os simulados mais as provas mais os aulões ao vivo. Aí que entra o método é aí que entra o método MPP. O que é que diz? O que significa esse método MPP? Consiste nisso aqui. é o ERP. O que significa o ERP? Estudar, revisar e praticar. só que o aluno quer fazer o inverso. Ele quer praticar. Ele já quer começar a brincadeira. Então, pessoal, você não pode, resumindo, você não pode pular as etapas. Tudo isso falamos lá dentro do curso. E vai ter uma novidade. Eu até esqueci de falar nos outros vídeos. Esse mês ainda vamos gravar um vídeo de apresentação, um vídeo interno, de apresentação do curso, falando de tudo que oferecemos. É basicamente isso daqui, falando de tudo que oferecemos, te dando dicas de como estudar, passo a passo. E vamos criar um outro vídeo falando dos temas mais cobrados na ESA nos últimos 10 anos. Fizemos uma pesquisa e percebemos ali uma incidência de alguns assuntos que sempre caem. Então, isso aí vai ser importante para a sua preparação. Além disso tudo, vamos passar, vamos te dar essa visão aí só para quem é nosso aluno, exclusivo, vai estar lá no seu curso. Esse mês ainda, até o final do mês, a gente vai colocar lá que a gente está preparando, fazendo tudo bonitinho. Beleza? Eu tinha esquecido de falar isso nos outros alunos. ou seja, vamos colocar no seu curso o mapeamento da prova. Fizemos o mapeamento da prova. Se nós parássemos aqui, pessoal, já seria o melhor curso do Brasil, com certeza. Já seria o melhor curso do Brasil, só que fomos além. A gente oferece para os nossos alunos um bônus. Além disso daqui, temos os bônus. O que seria os bônus? Seis apostilas comentadas com mais de 500 exercícios. vamos inserir a sétima apostila. Ou seja, vai ter mais uma apostilinha aqui. Além dessas apostilas, criamos, vamos colocar no seu curso, cinco simulados exclusivos e interativos. Por que tem esse nome? Porque é um treinamento real. é como se fosse a prova. A gente vai preparar ali algumas questões bem parecidas com a da ESA, no nível da ESA. E vamos colocar um tempo para você ter aquela adrenalina, para você retratar aquele cenário de prova. Treino duro, jogo fácil. Então, a gente pensa nisso tudo. Por isso que esse curso, vai ser a ponte para a sua aprovação. Marcão, isso tudo por quanto? Quanto custa isso tudo? Vamos lá. Pessoal, o nosso curso à vista está saindo a R$ 159,90. Está legal? Só que você tem um acesso de 365 dias. Vou deixar você fazer essa continha aí. Geralmente eu faço. Para você acreditar em quanto vai dar o teu investimento diário. Divide R$ 159,90 aí na sua casa por R$ 365,00. Divide aí. Faz essa continha rápida aí. Cara, o teu investimento diário vai ser de centavos. Você não vai acreditar. Aí, você tem que botar a mão na consciência. Será que vale a pena eu comprar esse curso? Teu investimento é de centavos. Se você pegar diariamente aquelas moedinhas que sobram aí na sua casa, você consegue pagar o curso. É um investimento que você consegue. Estou te provando aqui que se você dividir, o valor realmente é muito pequeno. Ah, Marcão, eu não quero comprar à vista. Eu quero comprar parcelado. Beleza. Você pode comprar em até 10 vezes sem juros. Vai sair a R$ 15,99. Aí fica a seu critério. Beleza? Tudo isso aí com esse investimento. Show de bola? Aí eu pergunto qual é a sua prioridade. Invista em você, pessoal. Porque com certeza o resultado, se você se empenhar, se dedicar, vai ser a sua aprovação. Juntos, como eu sempre falo, juntos conseguiremos. Também não adianta a gente fazer aqui tudo isso aqui para você e você também não se dedicar, não ter aquela disciplina. Então, pessoal, foco e disciplina. O que é ter disciplina? É você entender uma coisa. Bem básica. É você ter, entender o seguinte, você tem que abrir mão de um prazer imediato para você ter um prazer futuro. Eu não vou sair hoje porque eu quero passar no concurso da ESA. Eu quero ser aprovado nesse concurso. Eu não vou para a praia hoje porque eu vou estudar. Cara, quando eu fui aprovado no colégio naval, era uma coisa tão louca que eu pensava assim, caraca, maluco, vou jogar um videogame aqui, não sei o que. Ih, está maluco, meu concorrente deve estar como? Deve estar papirando. Cara, eu só pensava nisso porque eu já me imaginava lá. Isso não enlouquece ninguém não, cara. Está cansado? Estuda. Está cansado? Estuda, irmão. Não para de estudar. Acordou? Estuda. Está no ônibus? Porra, faz uma leitura. Fica lendo. Cara, estuda. A única coisa que a tua mente não cansa é quando você estuda. está legal? Então, tem que descansar, não sei o que. Claro, na hora que você não aguentar muito, pô, não está... Pô, Marcão, coisa. Pô, beleza. Dá uma relaxada, mas não relaxa muito não, senão você sai da curva. Senão você sai. Você vai sair. Não adianta. O ser humano é assim, ah, vou hoje ou não vou. Hoje eu vou descansar. Hoje eu vou sair. É amanhã. Aí você sai. É foco, uma porrada. É assim, eu estudava assim. Quando eu começava a sair, opa, peraí. Né? Porra, o cara está estudando lá. Pensa sempre no outro. O cara está... Pô, vai ficar loucácio. Estuda, 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 estuda. Aqui vem, irmão. O resultado vem. Eu sou a prova disso. Né? Eu passei para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica. No Exército e na Aeronáutica, né? Passei para a EZ e para a EAR. Aí fiz a opção de ir para a EAR. Num primeiro momento da minha vida, eu fui do Colégio Naval. Passei para a Marinha. Aí saí, né? Fiz a faculdade, pá. O emprego estava difícil. Aí voltei para a vida militar. Aí estudei para a EZ e para a EAR. Passei nos dois e escolhi ir para a EAR. Para a EZ e morrer. Para a EAR. Tá? Lá até no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram. Lá em Destaques. Tem duas fotos que retratam aí um pouco da minha vida militar. Daqui a pouco, né? Eu já estou começando a formular aqui alguns vídeos para dar algumas dicas para vocês também. Falar sobre a rotina dentro dessas instituições militares. Como funciona, né? A EAR, por exemplo, na minha época, eram três séries. Aí passou a ser quatro. No meu último ano, quando eu estava indo embora, passou a ser quatro, né? Hoje em dia são quatro séries, né? O cara que faz lá o CFS. Aí tem o EAGS, que é outra parada. Enfim, esclarecer algumas dúvidas, assim, que é a minha vivência, né? Que eu passei. E com certeza eu posso ajudar aí vocês. Beleza? Deixe aqui nos comentários, pessoal. Vamos lá. Qual concurso você está fazendo? Qual é a dica que você queria? Para a gente, na medida do possível, ir atendendo aí vocês. Ir atendendo aí ao pedido de vocês. Beleza? Então, pessoal, quer passar para a ESA? Está aqui, ó. O link do nosso curso. É só você clicar. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pela nossa central de atendimento. O telefone encontra-se aqui, ó. Na descrição do vídeo. É só você falar com a Carol. Beleza? Um forte abraço. Enche de comentários aqui e dá o seu gostei. Valeu? Um abraço. E matemática é o quê? para passar. Valeu, pessoal.